Música Eu não consigo entender onde eu falei E tanto sacrifício nessa nossa relação Pra virar ser e boa Ele e todas as minhas primas já pegou Me deitar, só não, já não falo Ele me matava, abusa o meu coração Me diga o que vou fazer Me diga o que vou fazer Olha minha amiga Tenho a autoestima Que esse homem nunca vai te fazer feliz Pensa, reflita, tu és muito linda Tu vais encontrar um outro alguém Bem capaz de te fazer feliz É que eu quero um fora Meu baby, não fora Fura, fora, fora, dá um fora Ele não merece o tempo Não merece, rest, rest, dá um fora Meu baby, não fora Fura, fora, 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 dá um fora Ele não merece o tempo Não merece, rest, rest, dá um fora Eu sei que não é fácil Mas tentar nunca é demais Dá um fora Prefiro ficar sozinha Do que mal acompanha a terra Então, fora, 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 fora Tenho a autoestima Que esse homem nunca vai te fazer feliz Pensa, reflita, tu és muito linda Tu vais encontrar um outro alguém Bem capaz de te fazer feliz Então, fora E quando eu fui boba Acreditar nas suas mentiras Dizendo que me amava E que se me ama Entra um fora Meu baby, não fora Fura, fora, 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 dá um fora Ele não merece o tempo Não merece, rest, rest, dá um fora Meu baby, não fora Fura, fora, 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 dá um fora Ele não merece o tempo Não merece, rest, rest, dá um fora Nye embasite, a embaixada da música Enter down fora Enter down fora Enter down fora Ma o baby down fora Fora, 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 down for Ele não merece o tempo Nye embasite, a embaixada da música Ma o baby down fora Fora, 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 down for Ele não merece o tempo Nye embasite, a embaixada da música Será que tenho que ir na fora? Fora, 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 down for Mas é todo o problema de si não, mame Nye embasite, a embaixada da música Será que tenho que ir na fora? Fora, 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 down for Mas é todo o problema de si não, mame Nye embasite, a embaixada da música Nye embasite, a embaixada da música Em caixada da música Mais é todo o problema de si não Tá tudo bem aí El amor é tudo bem